Aí ó, tudo sujo, calça, sujo de merda de vaca e estamos na cidade. E aí 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 De mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Não me cante agora, deixo tudo em fiesta, põe a cabeça Danza Kuduro Danza Kuduro A dança que ama a loucura, para ela me amando Que mágica parada, para a dança que ama a loucura Vai ao meu lado, vai a picaparada Oi, 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 oi É qualche brava, Kuduro, para a dança Kuduro Oi, 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 oi Seja amore, é a loucura, vei mal a dança Kuduro Danza Kuduro